Fala galera, tudo bom com vocês, mas tudo bom mesmo? Eu sou o Caldeirzinho, sim, seu humilde, humilde youtuber pra esse vídeo, certo? Então galera, tudo bom com vocês? Tudo bom? Olha, seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre o Stream Elements, correto? Ó, você que tá fazendo o Stream, tá começando agora, o primeiro que você vai ouvir falar é o Stream Labs e depois você vai falar do Stream Elements. Daí você fala, mano, qual deles eu devo pegar? É o seguinte, eu sempre falo, o Stream Labs, ele é bem mais fácil de configurar. Então se você quer, tipo, testar, jogar de boa, mostrar lá, entendeu? Tipo, ter uma experiência rápida, faz o Stream Labs. Mas agora, se você quiser colocar uma paradinha um pouco mais profissional na sua vida, no seu elemento, tá ligado? Então você vai precisar do Stream Elements, cara, é muito melhor e eu vou mostrar porquê. E além disso, eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Então vem com o Careca, que eu vou te dar umas micro dicas aqui, tá ligado? E é o seguinte, pessoal, se inscreve no canal pra dar uma força aqui pro Careca. Nós temos Discord e nós fazemos live também, beleza? Então é nóis, beleza? Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, meu nobre, muito bem, meus nobres. Olha só, cara, você vai colocar lá, Stream Elements e vai aparecer esse site aqui pra você, cara. Não tem erro. Daí ele vai falar, como que você quer logar na sua conta? Você vai ter três opções. Uma delas é entrar com o seu, com a sua Twitch. Com o seu Twitch TV, seu canal da Twitch TV, certo? Clica lá direto que você já vai tá tudo linkado, mano. Tudo linkado, vai ser top. Daí, por exemplo, vai ficar aparecendo aqui. Nosso aqui é o Penclave Games, que nem tá lá em cima, certo? Mas daí você entra, né? Pá, e vai ter o seu canalzinho lá. Show! Você já clica aqui direto aqui, ó, no My Dashboard. Pá, pá, pô, pá, pá, pay. E beleza. Vai dropar você nessas telas aqui, que vai falar quantas pessoas estão te dando host. Pá, pá, quem que tá te dando raid, beats, quantas você tá ganhando por mês. Share a ball, share a ball, certo? Coisas que você precisa saber pra sua live, certo? Fora o que você já tem na Twitch mesmo. Mas isso aqui não é o que importa agora. Muito bem, cara. Olha, vamos dar uma olhada passo a passo do que temos aqui. Alertas e overlays. Primeiro, meu cara, você precisa ver... Vamos ver sobre os overlays, cara. O que são os overlays? São as coisas bonitinhas que tem na tela, tá ligado? Que os streamers usam. Tipo esse aqui. Ó, que overlay mais linda, não é mesmo, meu nobre? Então, essa overlay aqui, a gente que fez, são as bordinhas bonitinhas, Tem as coisas legais lá embaixo. E é tudo feito no nosso... No nosso stream elements, certo? Então, é isso, galera. É muito bom, cara. Overlay deixa a coisa feliz. Deixa a coisa boa. Temos várias overlays. Olha só, eu poderia ensinar vocês a mexer assim, né? Então, aqui embaixo, embaixo de mim, tem o meu chat. Aqui sou eu. E aqui seria o jogo onde eu tô mostrando as coisas e tudo mais. Então, você pode ver que tem várias overlays. Você pode rapidamente saber o que tá acontecendo no canal. Como achar o nosso Instagram. Como achar o nosso canal do YouTube. Papapá. Quem são os nossos patrocinadores. Quem deu follow. Entendeu? Tipo, é muito importante. Você pode fazer tudo isso no Labs, tá? Mas, eu recomendo você usar o elements. Por quê? Porque tá tudo online. Você vai poder mexer em tudo isso aqui online, meu nobre. Tudo online. E quando você formatar seu PC, não vai perder. Além disso, você pode fazer sua live aqui no seu PC. E ir lá pro cafundó do juda. Entrar na internet e usar a mesma overlay sem problemas. Muito bem. Agora vamos pra essa Teams Gallery. Dá uma olhada aqui. Os temas são legais. E muitos deles são de graça, cara. Olha só. Por exemplo. Vamos ver esse aqui do Fall Guys. Vamos ver qual que é. Vamos lá. Create. Create. Papapate. Papapate. Olha só que bonitinho. Você aparece aqui quando alguém der follow. Aparece um carinha aqui e tudo mais. Umas animações massas. Tem algumas que você pode comprar. Outras vocês podem usar, cara. Por exemplo. Você pode usar esses aqui, por exemplo. Tá vendo aqui? Temos aqui esse overlay legal. Um overlay genérico pra você. Tem uma paradinha da câmera. Tem follow. Tem umas coisinhas em game, certo? Você pode utilizar essas overlays. E você fala. Nossa, mano. Gostei. Gostei dessa aqui. Achei massa. Quero usar. Beleza, cara. Sem problema nenhum. Você vai clicar aqui. Pá. Vai apertar em Create Overlay. Você escreve o nome do overlay. Overlay. Overtest. Overtest. Beleza? E criar. Vamos, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Isso aqui. Pega seu link. E coloca no OBS. Você vai pegar esse link aqui. Vamos pra minha lista de overlay. Certo? Daí, olha só. Esse aqui são as overlays que eu já criei antes. Mas vamos ver onde tá o nosso overtest. Cadê? Aqui, ó. Overtest. Tá vendo aqui que legal? Esse overtest, por exemplo, eu quero colocar direto no OBS. Você clica aqui e copia o URL. Daí você entra no OBS. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Você vem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eita. Olha só que loucura. Eu tô mostrando assim porque é assim que vai dar pra fazer. Você entra aqui em maisinho. Adicionar. Tá vendo? E você coloca uma fonte do navegador. Daí você coloca aqui. Overtest. Daí, você coloca essa overlay. Quer ver? Vamos criar. Criei. Aperta aqui. E você copia, né? Você cola a fonte do navegador que a gente tinha olhado naquela hora. Olha só. Pay. Coloquei aqui a fonte do navegador. E você pode ver a nossa overlay legal aqui, ó. É o overlay que veio de graça. Lembra? Você vai ver aqui, ó. Últimas pessoas que deram dinheiro. As pessoas que mais deram dinheiro e tudo mais. E a sua overlay da sua câmera. Você pode modificar ela ao seu bel prazer e ao vivasso. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha só, cara. Você vem aqui na overlay que você quer testar. Editar. Vamos editar essa overlay. Tá vendo que legal? E beleza. Olha só que massa. Tá vendo? Muito bem. Olha só. Você pode, cara, modificar aqui as coisas. Tá ligado? Você pode tirar elas do ponto e tudo mais. Por exemplo. Eu quero mudar essa overlay aqui. Quero colocar ela mais pra cá. Você pode colocar ela mais pra cá, cara. Sem problemas. Você pode colocar a sua câmera onde você quiser. Ah, eu gosto de jogar com a câmera mais pra direita. Coloca ela mais pra direita. E isso vai mudar no seu OBS, tá? Não se preocupe, cara. Vai mudar mesmo. Vai funcionar. Relaxa. Confia aqui no Caldur. E beleza. Ah, eu quero ver alert box. Olha só. Alert box está aqui. Certo? Então, você vai receber... Vai acontecer tudo, mano. Vai aparecer todas as alertas que você precisa. Você pode emular todos eles aqui. Follow, sub e etc. Certo? Você pode adicionar mais coisas também. Tá vendo? Essa overlay, ela é de graça. Lembra que eu falei pra você? Beleza. E você pode colocar mais coisas, né? Certo? Por exemplo. Ah, eu quero colocar... Vamos ver aqui. Vamos colocar... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma imagem. Eu quero colocar uma imagem. Certo? Coloquei aqui. E daí, beleza. Ela está aqui, ó. Está vendo? Esse pontinho azul aqui. Eu estou configurando aqui. Estou deixando bonitinho. Certo? Só estou colocando coisas. Vamos colocar uma imagem. Ó, eu quero colocar essa aqui. Porque sim. Está vendo que massa? Você pode colocar imagens. Você pode colocar o que você quiser. Você pode brincar aqui, cara. Você pode adicionar tudo. Não é difícil, cara. Tudo se adiciona com mais. E tudo você pode configurar olhando aqui, cara. Você pode olhar todas as coisas que você tem aqui, ó. Está vendo? Layers. Todas, ó. Instagram. O ícone do Instagram está aqui, ó. Twitter. O ícone do Twitter está aqui. Alert Box. Está aqui, ó. O Alert Box. Certo? Então, tem um monte de coisa para você colocar. Ó, o frame que eu estava falando. O frame está aqui. O contador de subs. Está aqui em cima, ó. O contador de subs. Está vendo? Então, você pode configurar do jeito que você quiser. Escolha um overlay que você goste. Certo? Escolha um overlay que você goste. E, é... Brinque com ela, cara. Modifique ela o máximo que você puder. Que nem eu falei, ó. O tema, o Teams Gallery é para ser usado. Você vai ver que vai ficar com uma cara muito mais profissional. E você não vai gastar um centavo, correto? E se você quiser uma coisa melhor, aqui no nosso canal a gente faz overlays para vocês. Do jeito que vocês gostam. Certo? Então, olha só. Vamos dar uma olhada nas minhas overlays. Certo? Dá uma olhada aqui na minha overlay. Para você ver. Para você ter uma noçãozinha. Olha só. Esse aqui é um overlay que a gente sempre usa na live, né? Aqui está a minha cara grandona. E aqui fica o chat, certo? Não tem problema nenhum. Você pode olhar que aqui embaixo... Ó, esse aqui é o seu prompt... O seu comando, né? Você pode modificar ele. Tirar ele de lugar. Eu estou aqui mostrando aqui para vocês. Por exemplo. Aqui são nossos patrocinadores e nossos streamers. Aqui é a arte da galera que fica rodando. Entendeu? Tudo isso eu coloquei. Você pode olhar aqui, ó. Tem os bits que a gente recebeu. Os donations. Os... 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 Os follows. E muitas outras coisas, certo? Tem host, tá vendo? Subs. Muito louco, cara. Aqui o bagulho... O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. E é muito bem feito, cara. É muito bem... É tudo bonitinho. Por exemplo. Eu quero aumentar esse negócio. Não gostei. Não gostei. Quero aumentar esse overlay. Esse quadro vermelho aqui, certo? Olha só. Quando você clica nele, já mostra que é a imagem 1. Tá vendo? E ele tá travar... Eu posso travar ele pra eu nunca acontecer de eu sem querer mexer. Eu posso desligar ele, ó. Olha só. Essa aqui é um overlay enorme, ó. É essa overlay toda, cara. Isso aqui é tudo um overlay só. Que foi feito pra gente poder modificar... É... Pra nossa live mesmo. Pra nossa live, ó. Eu posso mexer nela. Eu posso diminuir ela. Eu posso fazer o que eu quiser com essa overlay. Tá vendo? Posso fazer o que eu quiser. Do mesmo modo, eu posso tirar as imagens. Eu posso colocar mais. Posso colocar menos. Aqui eu coloquei show de slides. Como que você coloca show de slides? Você pode colocar aqui, cara. Ó, vamos lá. Aqui. Onde que é? Aqui. Não. Pera aí. Aqui, ó. É... Esthetics e Custom. Dá uma brincada aqui pra você ver, cara. Dá uma brincada porque tem muita coisa. Você pode colocar um vídeo rodando, mano. Você pode colocar um vídeo. Sei lá. Você coloca um gifzinho seu zoando, tá ligado? Tipo, dançando. Sei lá. Vai saber. Inventa da sua cabeça. Faz o negócio do seu jeito, certo? E aqui, cara, ele te dá todos, todas as ferramentas que você precisa, cara. Você já viu que quando alguém dá follow, fica pulando um monte de bichinho na tela? Você já viu isso? Olha só. Aqui também tem, cara. Você pode dar uma olhada lá. São nos alertas. Você pode brincar. E você pode emular coisas pra você testar. Ó, eu quero testar que alguém deu follow. Se liga aí. Tá duplicado. Tá duplicado porque tem dois alertas, certo? Bem, 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 vindo. Entendeu? Então, é muito legal, cara. Teste pra vocês verem o que vocês acham de interessante. E eu acredito que vocês vão se divertir bastante. No começo é meio difícil, porque parece que tem muita coisa pra você fazer. Mas na real é bem simplão, certo? Não tem nada tão difícil assim. Vamos lá. Aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só se você for maior, né? Pra ser partner dos caras, sei lá, essas paradas. Aqui você vai ver sobre suas coisas pra você receber dinheiro, certo? Você pode modificar as coisas, colocar mensagenzinhas. Aqui é onde a galera vai poder mandar grana pra você, tá vendo? A galera pode mandar grana, parará, eles vão clicar, choclão, choclão, choclish. É assim que vai aparecer pra eles, tá? Essa aqui é a imagem que a gente colocou. Pra vocês darem grana pra nós. Inclusive, vai lá, dá uma grana lá, não vou reclamar. E beleza. Aqui você vai ver. O quanto que você ganhou, olha só. Ganhei cinco contos do Mr. Tubérculo. Obrigado, Tubérculo. Pelanquinha. Valeu, Pelanquinha. Dá cinco contos pra nós. Ó, Razeu. 4,20. Que demais. 4,20. Tá vendo? Aqui que rola a dinheirama, certo? Aqui você pode ver quando o pessoal te dá trocadinhos. Muito obrigado a todos vocês. Aqui você vai poder me vender itens, cara. Merchant, tá ligado? Eu já tava fazendo um teste com as camisas e tudo mais. Mas a gente ainda não tá vendendo, tá? Olha só. Ó, você pode ver aqui o pessoal que te assiste, ó. Loyalty, tá vendo? O pessoal que te assiste, você pode ver assim, ó. Ah, a cada cinco minutos eu quero dar uns pontos pra galera, tá ligado? Você pode aumentar, você pode diminuir. Pá, pá, pá. Quando você dá follow, o que que acontece? Quando você dá sub, o que que acontece? Quando alguém me dá beats, o que que acontece? Tá vendo? Quando alguém me dá dinheiro, pá, pá, pá. Entendeu? Olha que legal. Sacou? Ó, quando alguém me dá host, ganha cinquentinha. Tá vendo? Olha que massa. Fala se não é massa. E você pode considerar esses usuários aqui, você pode tirar que sou eu, né? Tipo, são os nossos bots e os nossos... É, e as nossas contas alternativas aqui. Tá vendo que legal? Então, você pode mudar tudo isso, cara. É muito massa. Pode, pode, pode ficar sossegado, véi. É show de bola. Outra coisa aqui, ó. Leaderboards. Aqui você vê todas as pessoas que tem pontos, cara. Não só pontos, mas como o watch time também. O número, é... O número de horas que as pessoas te assistem, ó. Então, você pode ver quantas pessoas tem e tudo mais. Você pode procurar um cara, por exemplo, eu quero dar dinheiro pro Fábio. Você escreve Fábio, daí você vai ver onde que ele tá. Daí você pode dar pontos, por exemplo. Ah, cara, o maluco lá me ajudou na... Me ajudou na live, certo? Sei lá, me doou alguma coisa e eu esqueci de colocar. Não apareceu os pontos pra ele. Você pode dar pontos, você pode tirar pontos. Você pode fazer o que você quiser, cara. É bem legal. Stream Store. Olha só. Você pode vender coisas. Olha só que massa que a gente tem. Você pode ser VIP por 30 mil coins. Pencoins, né? Que é o dinheiro do canal, que eu chamei Pencoins. Aqui, ó. Riot Points. A gente pode... Você precisa comprar a skinzinha, né? Dos bichinhos. Tem Riot Points. Você pode pegar, tá vendo? Tem as porcaria aqui do Free Fire. Tem do Google Play. Tem do Play Store. Tem de tudo. Tem aqui também, ó. Itens do Airframe, ó. Você pode pegar os itens do Airframe, ficar feliz, contente, contando com a gente, certo? E também tem da nossa parceira aqui, ó. Coloquei do Forja do Anão. Ela faz esses negócios legais aqui e a gente põe pras pessoas poderem comprar. Por exemplo, tem um torresminho aqui, olha só. Tem um torresminho sobrando, galera. É de graça. É só assistir o canal, tá vendo? Você pode fazer essas coisas, cara. Você pode adicionar coisas. É muito massa, velho. Você pode colocar quantas coisas quiser. Adiciona as imagens. Adiciona as paradas todas, cara. E você vai se divertir muito. Tente colocar coisas que não te gastem dinheiro, certo? Por exemplo, eu faço análises do canal. Isso aqui não gasta dinheiro. Então, eu coloquei aqui. Você pode... É um, né? Tipo, uma parada que é legal pras pessoas poderem resgatar e pegar. Por exemplo, também dá pra você pedir raid do canal nosso, do Penclave Games. Daí você entra aqui, compra raid, cara. Que não é caro, não. Assistindo o dia inteiro você consegue, certo? Então, é isso. Você pode pedir emotes. Você pode fazer um monte de coisas, cara. Certo? Então, fica a dica aqui, cara. Pode colocar coisas aqui com o dinheiro do seu canal. E você vai gostar, cara. Vai ser massa. Aqui você pode fazer desafios. Papapá. De quem ganha. Giveaway. Eu uso bastante, né? Sorteio bastante coisas. E é isso, cara. Aqui embaixo, você vai achar os comandos do chat, velho. Você pode colocar comandos novos. Esses aqui são os que vêm, certo? Você pode ligar e desligar. Agora, você pode colocar comandos custom. YouTube. Social. Discord. Tá vendo? Subgrátis. Como que eu consigo sub. Um monte de coisas. Entendeu? Você configura isso aqui bonitinho. Você pode importar tudo do Streamlabs também. Se você já configurou no Streamlabs. Tá vendo aqui? Import. Você pode importar, cara. Então, essa aqui, cara. É... O que eu tô falando aqui. É tudo que você precisa saber, cara. Agora, acertar as overlays. Deixar bonitinho. Já é uma questão de fazer mesmo. Pegar, sentar a bunda e fazer, tá? O que eu tô falando aqui, cara. É tudo que você precisa saber. De como usar esse Streamlabs, cara. Funciona mesmo. Beleza? Eu já expliquei pra você como que funciona. Todos os links que você vai colocar. Dos overlays. Dos... Dos... Dos alertas e tudo mais. Tudo é com ponto e fonte da... Fonte de... Da internet, certo? Você vai pegar aquele link e vai colocar no seu OBS. Que nem eu expliquei ali aquela hora. Certo? Ó. Você pode colocar também spam, filters. Pra galera não ficar fazendo barulho. Você pode banir palavras e tudo mais. E é isso aí, cara. Tem esse negócio aqui, ó. Do chat também. Você pode ver quem mais fala. Quem mais manda mensagem. Um monte de coisa. Se você quiser dar prêmio pra galera, entendeu? Tipo, você pode fazer o que você quiser, velho. Certo? Então, é isso, velho. Isso aqui eu nem uso muito. Aqui, esse Media Request, infelizmente, não dá pra... Não dá pra brincar, né? Não dá pra colocar mais. Por quê? Porque já era, já. Já era. Já era. Mas você pode colocar a música sem copyright. Bem. É isso aí. Muito bem. Acho que eu falei que nem louco, né, mano? Eu falei pra caramba. Mas olha. Esse aqui é um tutorial por cima, né? De como que uso. E depois, aos poucos, eu vou tentar tirar suas dúvidas aí na parada. Mas é simples, cara. Senta, senta e começa a fazer, certo? Começa a fazer. Gaste um bom tempo fazendo as suas overlays, deixando bonito, colocando os alertas. Ó, também não esquece de colocar musiquinha de alerta. Não coloca as trecas com copyright, não, cara. Senão você vai se ferrar. Certo? Então, ó. Pense bem nas coisas que você vai fazer. Pense nas musiquinhas. Pense nos bichinhos que você vai colocar de alerta. Certo? Você pode... Ó, por exemplo. Você viu aqui o negócio que eu coloco? Eu coloco o arte da galera atrás da câmera. Desse jeito. Desse jeito, meu nobre. Não, não tá pausado? Não, não tá. Entendeu? Olha, são coisas legais que você pode fazer, cara. A gente coloca aquele show de slides lá embaixo da galera. Colocamos patrocinadores do canal também. Então, ó. Pense bem, cara. Faça uma coisa massa. Faça uma coisa divertida. Faça uma coisa do seu jeito, certo? Do estilo que você gosta de fazer. E também, lembrando, pessoal. Nós fazemos overlays legais pra vocês. Se vocês quiserem que a gente faça perfeitinho pra você, fazemos. Fazemos também emotes. Podemos fazer alerta também. E mais uma dica aqui com o Caldur Dime. Por exemplo, pega o momento engraçado da sua live e clipa ele e coloca como alerta, cara. Você pode colocar como alerta, mano. Você pega, clipa ele, baixa, certo? Daí vai lá no Stream Elements e coloca esse vídeo como um alerta, tá ligado? Quando alguém der sub, alguma coisa. Sei lá, mano. Faz um canal na sua cara, velho. Eu acho que é mais negócio, velho. Eu acho que é mais diversão. E você vai se divertir mesmo. Vai gostar bastante, certo? Bem, então é isso. O Caldurzinho está aqui pra resolver essas churumelas. Espero que tenha sido um vídeo interessante. Foi um vídeo com muita coisa pra falar. Mas eu acho que deu pra ensinar bastante coisa pra vocês, né? Bem, não se esqueça de se inscrever se puderem, se quiserem, se gostarem. E é nóis, belezinha? Qualquer dúvida, eu tô sempre no Discord. A gente sempre tá na live e tudo mais. Então é nóis. Não é difícil de achar, gente. Falou? É nóis. Beijo na bunda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.